Vai começar, né professor? É hoje na creche Irmandade Betânia, que há bastante tempo participa conosco. Então hoje estamos prestigiando a creche, fazendo a reunião aqui. José aqui, né José? É, José. Qual é a sua função aqui, José? Eu sou missionário da Irmandade. Tá ótimo. Vamos lá, né Ismael? Vem. Vamos lá, né? É, vamos lá.